Coca-Cola. E aí o que que tinha? Quer ver? Vem comigo, a reportagem. Você vem aqui, ó, no Balanço Geral. O carro estava carregado. Meia tonelada de maconha entrava em Maringá. A carga foi interceptada na BR-376. O traficante chegou a abandonar o veículo e até tentou fugir a pé, mas acabou preso pela PRF. A gente visualizou esse veículo, o rapaz estava fazendo... inclusive ele fez uma infração de trânsito. Ele passou falando ao celular e a gente achou estranho que ele veio com o carro meio pesado. A gente decidiu fiscalizá-lo, né? Abordar para fazer uma fiscalização, verificar o que estava acontecendo. De repente, apenas orientá-lo da infração. A gente parou atrás dele no semáforo, né? E demos a ordem de abordagem através do sinal sonoro da viatura. Quando foi dada essa ordem, ele já desembarcou do veículo e saiu correndo. Abandonou o veículo. Um dos policiais correu atrás dele. Foi alcançado ali no posto de gasolina que tem naquele balão ali, né? E ele foi efetuado a prisão dele, enquanto a gente pegou e foi no veículo para ver qual que era a situação. No veículo a gente já viu que era maconha que tinha no veículo, né? Substância em tese análoga à maconha. Além de levar a droga, a polícia descobriu que o carro é furtado. É um veículo furtado na cidade de São Paulo em 2022. Julho de 2022. O homem preso tem 23 anos e é morador do Mato Grosso do Sul. E foi lá na fronteira que ele pegou os fardos de maconha e carregou este carro. Ele pretendia entregar a carga aqui em Maringá. O que ele não esperava era encontrar no caminho uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. O rapaz não contava com passagens pela delegacia. Esse jovem ainda até agora tinha a ficha limpa, né? Até agora. E ele é 23 anos, né? Que eu disse. E sem passagem pela polícia. O preso, o carro e a carga foram entregues na delegacia de Polícia Civil. Aos policiais, o homem não quis falar em qual região e para quem entregaria a droga em Maringá. O trajeto completou, mas não entregou para quem ele queria entregar, né? Aí a gente fez essa apreensão aí. Mas segundo ele, seria entregue aqui em Maringá. Antes do destino final, estava a Polícia Rodoviária Federal. Boa! Foi bem perto ali da Coca-Cola que a abordagem aconteceu. Os patrulheiros estavam pela manhã, desconfiou do carro, foi para cima, abordou o veículo. Motorista, 23 anos, traficante, porque vai estar sendo autuado nesse momento pelo crime de tráfico de drogas. E quem seria o traficante de Maringá que iria receber a droga, hein? Quem iria receber nessa sexta-feira mais de meia tonelada de maconha, hein? Os policiais já estão nesse momento dando um chazinho de camomila para ele na delegacia. Isso, juntamente com uma aguinha da Sanepar, com aquele cloro bem gostoso, delicioso. Ofereceram também para ele um suquinho de laranja com limão e beterraba batido junto com o boldo, para ver se ele fala quem é que ia receber a droga aqui em Maringá. Se ele falar, daqui a pouquinho o traficante vai para a cadeia também. Parabéns aí à polícia rodoviária federal, bom trabalho, boa apreensão.